Eu não vou usar isso, olha isso, gente, isso tudo roupa velha, roupa velha, eu não vou usar isso daqui, cara, olha isso, isso aqui foi da sétima temporada, olha, humilhação, eu não vou usar, isso foi da sexta temporada, eu tô sem roupa pra usar no meu evento, eu não tenho nenhuma roupa, cara. Olá, olá, maricona, ainda está chateado comigo? Não, imagina, eu tô radiante, eu tô felicíssimo, eu tô soltando fogos, amor, é, por você não ter feito meu look e ainda trazer a DK pra acabar com tudo, né? Calma, calma, maricona, que estresse, a tua, calma. Calma, garoto, olha aqui, minhas roupas estão mais rodadas que a Pedroca Monteiro, tudo um trapo, olha isso. Maricona, os tênis ficam lindos, até de trapos, os tênis é perfeitos. Cara, você tem noção que você foi falar pra DK que meus eventos são flopados, cara, eu já fiz 50 eventos, não é porque 48 deram ruim que todos são péssimos. Maricona, eu não falei que todos foram ruins, eu apenas fiz uma crítica construtiva, dizendo de alguns eventos de merda que você fez. Deixa eu fazer uma crítica construtiva pra nós dois, Fos, você me dá uma permissão? Eu quero me separar de você, Alejandro, nesse corpinho aqui de Carol Trentinho, você não encosta mais, não encosta. Não, por favor, por favor, não, separação, não, eu não vou aguentar, por favor, por favor, não. Não tem condição de eu continuar dormindo com o inimigo, Alejandro, para, tá? Tá a mesma coisa da Nina dormindo com a Carminha, não rola. Está bem, está bem, agressiva, está bem, eu estou sem paciência, eu quero, eu quero a separação, está bem? Mas eu quero uma partida de bens. Que bens, sua Naluca, a gente não tem nada, tudo que tem aqui pertence ao Multishow e à Mamãe Globo também. Nada nosso aqui. Está bem, então eu tenho outra ideia, eu vou chamar os 47 advogados da JK, que são todos amigos de um amigo, de um amigo, de um amigo meu. Está bem, eu vou te processar, eu quero uma pensão. A única pensão que eu conheço é a pensão da dona Jo, tá? E essa, a Jéssica, já é herdeira. Ah, Alejandro, eu quero saber, eu queria que a gente tivesse uma separação madura, sabe? Uma coisa assim, tipo artista global, que faz post no Instagram, se despedindo. Mas com você não tem como, eu vou ter que partir para uma agressão. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. E aí, meu povo lindo, que me assiste, que me adora, gente, vocês não sabem, estou aqui numa mansão árabe, e assim, gente, mora uma família de brasileiros aqui. E eles são uma mistura, assim, da grande família com o familiar, não me sabe, mas, ó, vou fazer uma tua aqui para vocês, vou mostrar tudo. Vocês vão ficar loucos, já já volto aqui, tá? Ai, ai, aqui, ó, cansei de procurar. Precurei a Bessa Ferdinando, mas minha comadre falou que vai procurar ele para tu, para vocês poderem conversar o quê? Na educação. Bom, sou bem educada. Ó, se tiver tapa na cara, dedo no olho, arrancar o rim, eu não vou se meter. Relaxa, não vai ter nada disso não, menina, é eu, hein.